E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no canal das Fraturas e hoje o vídeo de hoje é especial, eu quero te agradecer pelos mais de 280 mil seguidores aqui no canal, inscritos, né? E falar que eu tô muito feliz de ter chegado até aqui e eu quero te agradecer pela confiança, dizer que esse ano não foi fácil, não foi fácil pra ninguém, mas foi um excelente ano, eu espero que você tenha se recuperado, se você ainda está se recuperando, eu te desejo uma excelente recuperação e quero te agradecer pela confiança e por ter visto aqui os vídeos no canal e eu ter te ajudado no seu tratamento de alguma forma, né? Então, além de te agradecer, eu quero te desejar um excelente 2024, um feliz ano novo pra você, pra sua família, muita saúde, sucesso e que a gente possa de fato voltar aí à normalidade, à sua vida normal, fazer suas coisas do dia a dia depois da sua fratura, do seu problema ortopédico, né? E pra ajudar cada vez mais vocês, a gente tá fazendo algumas modificações aqui no canal, a gente vai ter alguns convidados ou outras pessoas que vão estar produzindo conteúdo aqui também e também a nossa equipe vai aumentar pra gente poder te ajudar ainda mais. Então, deixa pra mim um comentário, me fala como foi o seu ano de 2023 e o que você espera pra 2024, tá? Eu te desejo tudo de bom, obrigado de coração. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, é dr.marceldamado, tá? Lá eu abro o caixinho de perguntas, respondo algumas dúvidas e tento ajudar você também de outras maneiras, tá bom? Um abraço aí pra você, um excelente 2024 de coração, tudo de bom. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações também pra receber todos os nossos vídeos assim que eles saírem, você já recebe eles e também compartilha o canal, me ajuda a divulgar nas redes sociais, me marca lá no Instagram que eu te reposto e a gente vai aumentando a nossa rede e cada vez mais ajudando as pessoas que precisam, tá bom? Te desejo um ótimo 2024, um abraço, tudo de bom e uma ótima recuperação.